Concluímos agora a reunião de forma virtual com o secretário Ivo, com o vice-prefeito Fabrício, prefeito de Lavras Ronaldo, prefeito de Cedro Joãozinho e também com o comandante da companhia regional, capitão José Liano. O intuito da reunião foi exatamente para a gente discutir a questão do decreto publicado hoje pelo governador Camilo Santana. O nosso entendimento regional é de que, nesse momento, a gente não tem a condição, a estrutura de cumprirmos esse lockdown orientado pelo decreto. Porém, seguiremos cumprindo o decreto 33.955, do dia 26 de 2, que determina fechamento de espaços públicos das 5 da tarde às 5 da manhã, tem o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã, com exceção dos comércios essenciais. E a gente irá trilhando essa jornada em combate à pandemia, seguindo esses decretos do governador, de acordo com a nossa capacidade de fiscalização e de cumprimento dessas normas. É bem verdade que o índice de contágio aumentou, as mortes também aumentaram. E é preciso a gente ter muito cuidado nesse momento, porque caso, com esse decreto que nós iremos atuar a partir de agora, a gente não consiga conter esse avanço da pandemia, teremos que, sim, ir para o lockdown. Então, é fundamental a participação, a colaboração de cada um de vocês que fazem parte da sociedade vazia-legrense, comerciante, cidadão, consumidor. Vamos usar máscara, vamos higienizar as mãos, vamos manter o distanciamento social e evitar aglomeração. É preciso a gente entender de que está mais próximo do fim. As vacinas estão vindo de forma lenta, mas logo, com a graça de Deus, a gente terá vacina para todos os brasileiros e brasileiras e chegará aqui na nossa querida vazia-legre. Mas é fundamental que a gente obedeça esse decreto que está vigente para a gente evitar de termos mais mortes aqui no nosso município e na região. Essa segunda variante veio mais forte, veio mais violenta e é fundamental que a gente proteja a nós mesmos e também aqueles que a gente ama. Portanto, fica aqui o nosso aconselhamento. Vamos seguir rigorosamente todas as normas que são orientadas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde do município, para a gente salvar vidas, para a gente ultrapassar esse intervalo que falta para vencermos essa pandemia, o coronavírus. É importante destacar que todas as medidas preventivas e protetivas é ainda a melhor arma para conter o avanço do vírus aqui no município. O decreto será publicado na página do governo. Todos devem se interar das informações e seguir à risca o que as autoridades sanitárias e o governo municipal estão orientando. Então, todos nós temos direitos no Sistema Único de Saúde, mas também temos deveres. Então, é dever de cada um se cuidar. Nós, enquanto Secretaria de Saúde, estamos à disposição para prestar assistência adequada, mas é importante que cada um faça a sua parte. As UTIs da região do Cariri estão lotadas, então não vamos correr o risco de precisar e não ter como enviar. Então, a melhor maneira ainda de conter o avanço desse vírus é a prevenção e a proteção. As vacinas estão chegando e, aos poucos, a gente vai imunizando como arma importante nessa luta. Mas vamos continuar fazendo cada um à sua parte para que o vírus não possa causar mais estragos aqui no nosso município. Nesta reunião, os municípios que participaram em Vase Alegre, Lavras e Cedro, de forma unânime, adotarão as mesmas medidas do decreto 33.955. Legenda Adriana Zanotto